É como vota o pessoal? Presidente, é assim, os autores dos jabutis ou tartarugas tem que ter humildade para assumir a autoria o relator fez isso, se expôs, a gente pode discordar, mas ele fez uma defesa lá então vamos votar para ver quem é quem, quem defende os interesses de fazer uma lei com uma série de questões estranhas ao objetivo central da lei Obrigado